Uma pesquisa encomendada pelo Ministério do Turismo aponta crescimento do número de pessoas que querem viajar. Em comparação com agosto do ano passado, a intenção do brasileiro de viajar cresceu 8,7%. Os destinos nacionais são os preferidos dos que pretendem fazer as malas nos próximos seis meses. Os brasileiros têm viajado cada vez mais e não querem parar por aí. É isso que revela a pesquisa mensal da Fundação Getúlio Vargas, encomendada pelo Ministério do Turismo. Em agosto, quase 34% dos entrevistados disseram que pretendem fazer pelo menos uma viagem nos próximos seis meses. O crescimento é de cerca de 9% em relação ao mesmo mês do ano passado. E a preferência pelos destinos nacionais é de mais de 71%. A pesquisa revelou ainda que 58% dos entrevistados querem ficar em hotéis ou pousadas. Nós temos belezas naturais imensas e tem outra coisa. Hoje o brasileiro está se sentindo mais que é brasileiro. Antes era uma maravilha ir para a Europa, hoje é coisa comum, qualquer um pode ir. Acho que a diferença está nisso aí. Os brasileiros também estão preferindo mais o aeroporto à rodoviária. 62,5% dos entrevistados não tiveram dúvida ao afirmar que a vontade de viajar de avião é maior do que a vontade de viajar de ônibus. O índice é 11% maior do que o registrado em agosto do ano passado. Acho que hoje em dia é mais pelo custo e pela rapidez, né? Facilitou bastante. Hoje em dia a passagem aérea está barata. E também em viagem você demoraria dois, três dias, você faz em três, quatro horas. Acho que essa seria a explicação. A pesquisa revela também que o Nordeste é a menina dos olhos do turista brasileiro. O destino é desejado por 49% das pessoas entrevistadas, ficando bem na frente das regiões Sul e Sudeste. Há toda uma infraestrutura nos nove estados preparada para receber turistas. E eles prepararam já há algum tempo e agora estão colhendo os resultados. E são resultados que mostram o trabalho de marketing que os estados, junto com o Ministério do Turismo, têm feito para dizer o seguinte, os destinos turísticos nordestinos existem, são bons e devem ser visitados. A pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, em parceria com o Ministério do Turismo, que é realizada mensalmente, ouviu no mês passado duas mil famílias nas sete principais regiões metropolitanas do país.